Alô pessoal, é a terceira partida do torneio do Badarronia Recanto, setor de número um Se toma, Jolo Recanto da Zeyma, todo o Brasil Já vejo o treme-treme jogar Terceira pista, hein? Repetir, voa Aqui não deve ter repescado, senão ele não vai terminar hoje, né? Não, não vai ter É, o treme-treme, jogou muito treme-treme Não fez nada, mas jogou muito Pôs a bola na boca, hein? Ô, Robertinho, errou, Robertinho Essa mesa não quer ir embora aí, não, é? Não, não, não é? É, não é? É, é, é. Vai, dá, não, 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 não. Eu vou vestir na partida, hein? Vestir, treme, treme É o torneio da Renha Madarrenha Rúnia, é o Madarronha Recano sertanejo, número um Citor Manjolo É o aviso, treme, treme, jogar Vai jogar, paraíba? Vai jogar no torneio? Paraíba, torneio e paraíba Tu viu algum daqueles vídeos? Viu? Estou pôndo de um em um, hein? Eu põe os primeiros que ganhou Depois estou põe um Só depois eu põe um Pega esse, treme Olha aí, olha aí Aí, não joga nada E aí, tem que fazer torneio para o senhor jogar É, tá É, tá Cuidado O que é, mas o que é isso? Eu posso, eu posso, pô! Desceu, Robertinho! Você tava com medo, Robertinho? Tremeu, Robertinho? Que isso, Robertinho? Eu treme-treme, disse que não treme não, ele matou duas de uma vez, hein? Matou não? Saiu? Saiu, a gente que... Vamos sair! O barulho, o barulho, o barulho! Eu achei que ele matou a outra... Eu achei que ele matou a outra e ele matou a outra... Matraca! É o final do Reca do Neto. Matraca! Matraca! Botear, amor! Botear! Botear! Ae, ta no joio, ta a costa mesmo! Ufa! É, mano... É, mano... Tem o... Treme-treme? É... 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 Ô, Robertinho! Ô, Robertinho! Ô, Robertinho! O que aconteceu, Robertinho? Tremeu, Robertinho? Tremeu, Robertinho? Ó, o joio tá ficando num lugar bom! Tô... Tô nosso inútil do Reca do... Quer ver a paola, moço? Não quer ver suas costas, quer ver o jogo! Vê, amigo? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Tô nosso inútil do Reca do Reca do Reca do... Quer ver o jogo, hein? Não vai ser aqui? Eu tô tão menos que... Ah! Perdeu, Robertinho? Ó, Robertinho! Cês joga muito... Mas perdeu, né, Robertinho? Ó, Robertinho... Esse é o... E aí, três, você não tremeu nada! Aparceira é boa, aparceira é boa É, os dois são bons, os dois são bons. É o final de segundo programa do Reca do Reca. Os dois são bons. É aceitável, hein?